Transcrição e Legendas Pedro Negri Solou o quê, solou? Não, eu falei que... Não, eu não falei nada, Ciro. Eu não falei isso. Isso é invenção de geninho. Sabe como é que é, menino, né? Eu juro, eu não disse nada, não. Ah, vamos ver o balanço que a gente fez com outro pneu? Vamos lá. Ô, Ciro. Você vai ficar chateado, Ciro? Acredite em mim, Ciro. Eu não falei nada, não, rapaz. Negócio de filho. Isso é invenção de criança. Ah, confunde uma coisa, uma besteira, outra. Sei lá, sei lá. Não, Ciro, eu juro por tudo que é mais sagrado, Ciro. Então, acha que eu ia fazer isso contigo? Tá legal, tá legal. Também não precisa ficar jurando tanto, né? Não, não sei. Não é legal, Ciro? Ciro? Menino da cidade. Não conhece brinquedo com pneu velho. Diz a ele o que se pode fazer com o pneuzinho dele, Ciro. Muita coisa. E não é só com pneu velho, não. Com corda, velha, madeira. Pode fazer muita coisa. Sabe o que foi que eu fiz uma vez só com sucata, só com coisa velha? O quê? Fiz uma casa. Uma casa? Ele tá brincando contigo, geninho. Tô não, só não. Fiz uma casa mesmo, com porta, janela, tudinho. Mas, ô, Ciro, uma casa feita com tábua velha não é casa, Ciro. É barraco. Tua mil, uma casa mesmo. E sabe onde é que era a casa? Em cima de uma árvore. Uxa, que lhe é da árvore. É, uma árvore, igualzinha essa daqui, ó. Cabe ele em cima, levei pra lá, tábua por tábua. Preguei, amarrei tudo com a minha mão. Tava lá a casa, prontinha. Sabe onde é que eu aprendi isso? Um Tarzan. Eu até passava muito filme do Tarzan. Ele fazia a cabana dele assim, em cima de uma árvore. Sabe pra quê? Pra ficar protegido dos bichos, dos bandidos. Lá em cima ele ficava seguro. Ciro, estamos esperando você lá dentro. Que, garoto, eu volto aí amanhã depois pra gente conversar sobre a cabana do Tarzan. Tchau. Legal, tchau. Legal esse teu amigo, hein, Soró? Soró? Ô, Soró, eu tô falando. Eu tô aqui pensando, Geninho. Geninho? Que? Será que essa árvore aqui aguenta uma casa lá em cima, Geninho? Vamos fazer? Ô, Geninho, mas a gente vai fazer um contrato. Tá legal. Aquele que arrumar mais tábua velha vai ser mais dono da casa do que o outro. Tá legal. Eu sei onde tem 20. Ui! Eu acho que você ainda não conhece os meus primos. Não. Prazer. E os meus tios? Prazer. Como vai, dona Vitória? Bem, filho. E eu também acho que você está indo muito bem no novo emprego, não? O que é que você adorou dizer pra ela? Nada além da verdade, Ciro. Mama, eu estou curiosa pra saber o motivo da reunião. Já vai saber logo o motivo, filha. Vamos sentando. Enquanto isso, a Giovana nos prepara aquele café maravilhoso que ela só sabe fazer. Vamos sentando. Ô, Nona. Sabe o que faz, por favor? É que eu acho que tá havendo um equívoco aqui. Bom, pelo menos eu entendi que a senhora marcou uma reunião com a família e com as pessoas diretamente ligadas à empresa, no caso, o Júlio. Eu não tô entendendo a presença do Ciro aqui, porque ele não é um funcionário da empresa e muito menos um membro da família, não é? Dona Vitória, aquele moço, o Ciro, quer dar uma palavrinha com a senhora. Ué, manda ele entrar aqui. Seu amor é meu.